Estamos iniciando mais um programa, conversa com o meu povo. Eu gostaria de aproveitar este tempo para conversarmos mais uma vez sobre a questão jovens na igreja e na sociedade. Esse assunto já foi abordado aqui outras vezes, mas devido ao ano da juventude que a igreja está vivendo, por exemplo, através e por causa do Sino Internacional dos Jovens, sobre os jovens, agora no mês de outubro, e também por causa do tema do sírio de Nossa Senhora de Nazaré, que vai abordar o tema Uma Jovem Chamada Maria. Creio que é sempre oportuno nós aprofundarmos esse tema significativo. Os Jovens na Igreja e na Sociedade. O primeiro ponto desta abordagem é sobre a diversidade de tipos, de dinâmicas, de trabalho, de pastorais, de presença dos jovens na igreja e na sociedade. Sem pensarmos nessa diversidade, podemos pensar que os jovens ou os jovens ou a juventude hoje é um bloco monolítico, um bloco como se fosse uma coisa única e são todos iguais, da mesma forma, da mesma maneira, do mesmo dinamismo dentro da igreja e da sociedade. Na verdade, há uma grande diversidade de atuação, de sujeitos, tanto na igreja como na sociedade. Há uma diversidade de realidades, realidades culturais, econômicas, políticas, sociais, étnicas e também morais que envolvem, que abraçam a juventude. Por exemplo, do ponto de vista cultural, há uma diversidade muito grande de jovens na igreja e na sociedade. Tanto na igreja como na sociedade, nós encontramos jovens sem formação, jovens semi-analfabetos, jovens formados, jovens que têm um ensino médio completo, jovens que fizeram, por exemplo, uma universidade, jovens mestres e doutores. Então, nós temos uma grande diversidade do ponto de vista cultural, ou seja, de formação, do mundo juvenil dentro da igreja e da sociedade. O que fazer com essa diversidade toda? Bem, dentro da igreja, nós devemos estar muito atentos a essa diversidade toda. De acordo com o caráter, de acordo com o tipo de jovem, nós devemos lhe fazer uma proposta específica. Por exemplo, não podemos colocar jovens analfabetos numa catequese ou num curso, juntamente com jovens mestres ou doutores que fizeram todo um processo de formação, é necessário estarmos atentos a esse tipo de trabalho para não causar mal-estar. Digo isso porque, numa paróquia há pouco tempo, encontrei um jovem que me dizia eu não me sinto muito bem, porque ele era um jovem universitário e tinha que conviver com outros jovens que eram adolescentes, portanto, num processo ainda inicial de formação. Essa questão pedagógica, essa atenção existencial, ela é muito importante. Há uma diversidade de jovens do ponto de vista cultural na igreja e na sociedade. A igreja deve estar atenta a essa diversidade de situações para poder evangelizar da melhor maneira possível. Nós temos também uma diversidade socioeconômica. Nós temos na igreja e na sociedade jovens miseráveis do ponto de vista econômico, jovens que vivem, por exemplo, sem casa, estão nas ruas, jovens pobres, jovens de classe média, jovens ricos, jovens até milionários. Nós temos aí uma outra diversidade muito grande do ponto de vista juvenil para ser trabalhada dentro da igreja. Essa diversidade do ponto de vista socioeconômico, que aparece entre os jovens dentro da igreja, é reflexo da realidade social. Dependendo de onde esteja a comunidade, nós teremos naturalmente um tipo, uma categoria de jovens naquele contexto. Por exemplo, uma paróquia do centro da capital, certamente tem um tipo de jovem diferente daquela comunidade, lá na periferia que está surgindo agora, em uma área de ocupação. O que fazer com essa diversidade socioeconômica? Nós deveremos pastoralmente educar os jovens mais abastados, ricos ou milionários, para serem sensíveis com os outros jovens, pobres, carentes, necessitados de ajuda. Há poucos dias, vi um gesto muito significativo de um jovem maduro, jovem rico, bem-sucedido, e ele me dizia do Antônio, eu recebi como herança tantas coisas, Deus foi muito generoso comigo, recebi muito apoio, me sinto um empresário jovem, bem-sucedido, com todo um futuro pela frente, tenho o dever de ser solidário com os jovens mais pobres. Isso merece aplauso, muito bonito. E de fato, esse jovem empresário está colaborando conosco em Belém para a organização de um centro de pastoral juvenil da arquidiocese. Isso é muito bom. Portanto, um dos desafios pastorais no mundo juvenil é harmonizar essa convivência dessa diversidade de jovens do ponto de vista econômico e educar os jovens ricos, abastados, aqueles que vivem bem, para serem solidários com os mais pobres. Nós temos também, tanto na igreja, quanto na sociedade, de modo geral, a diversidade política dos jovens. Nós temos jovens organizados, jovens desorganizados, jovens envolvidos em causas eclesiais, movimentos, organismos eclesiais, comunidades, grupos, pastorais, movimentos, associações. Temos muitos jovens também na sociedade, jovens envolvidos em políticas públicas, em serviços sociais, em causas sociais, políticas, culturais, ecológicas. Mas nós temos também, dentro da igreja e na sociedade, jovens alienados, jovens indiferentes, jovens alheios, jovens apáticos. Portanto, também do ponto de vista organizacional, nós somos convidados a acolher, a abraçar esses jovens, na diversidade de situação na qual eles se encontram. Um pároco, por exemplo, ou líder de comunidade, demasiadamente exigente, que não acolhe o jovem, na situação em que ele se encontra, de indiferença, de não participação, de não envolvimento, ou de não conhecimento da estrutura eclesial, acaba exigindo demais, e o jovem foge. porque é necessário fazer um processo de formação com ele, para que ele possa se envolver. E aqueles que já estão envolvidos, por exemplo, que já participam de associações, grupos, movimentos, pastorais, novas comunidades, eles são chamados a desenvolverem em si, no próprio olhar e mentalidade, uma grande sensibilidade missionária. Se nós ficarmos unicamente com os jovens que já estão engajados, e se esses jovens que já estão engajados, forem parados, não tiveram espírito missionário, nós não evangelizamos aqueles que estão fora. Portanto, é necessário que, aqueles que já estão bem, busquem aqueles que estão fora, e alheio, ou insensíveis, à questão religiosa. Portanto, do ponto de vista político, organizacional, nós temos uma diversidade de situações. Os jovens que estão bem, são chamados a organizarem, educarem, aqueles que não estão. Nós temos também, tanto na igreja, como na sociedade, uma diversidade moral de jovens. O que significa isso? Significa que, nem todos os jovens, estão com a mesma qualidade, ou teor de comportamento. Nós encontramos, tanto na sociedade, de modo geral, quanto na igreja, jovens virtuosos, jovens honrados, jovens honestos, jovens trabalhadores, jovens ricos de ideias positivas, capazes de compromissos, comprometidos, mas não só. Nós encontramos também o lado oposto. Encontramos, por exemplo, jovens viciados, jovens que, infelizmente, perderam o sentido da vida, jovens que vivem um grande vazio existencial, jovens sofredores, jovens agressivos, jovens violentos, jovens insensíveis, jovens desnorteados. Eis aqui, outra questão fundamental. É necessário despertar, a sensibilidade missionária, dos jovens bons, dos jovens virtuosos, dos jovens que já entenderam, que é necessário ter um projeto de vida, e lutar pela própria santidade. É necessário, comprometer cada vez mais, esses jovens que já estão fazendo um caminho de promoção do reino de Deus, a olharem para os demais, para aqueles que não estão bem. E há muitos nichos onde nós podemos encontrar esses jovens que não estão bem, por exemplo, os viciados, os drogados, aqueles que vivem a experiência do vazio, ou que estão no mundo do crime, que vivem a experiência da violência, por exemplo, pelas ruas, pelas praças, nas bocas de fumo, nos presídios, nas delegacias. Nós somos chamados a promover uma ação missionária entre os jovens mais excluídos e sofridos, aqueles que vivem, de fato, na experiência da fronteira existencial. experiência de fronteira existencial significa experiência de exclusão, de profundo sofrimento. São justamente esses que vivem a experiência de um mal-estar existencial que vão para o crime, que assaltam, que matam, que roubam e assim por diante. Sejamos todos, portanto, promotores da evangelização dos jovens. Vamos ao nosso intervalo, depois continuaremos com o mesmo assunto. Vamos continuar o nosso discurso sobre a situação da diversidade de jovens que nós encontramos na sociedade e na igreja. Porque esse discurso, eu tenho uma preocupação bem concreta em relação à juventude, é porque às vezes, por reclamação dos próprios jovens, nem sempre todos encontram a mesma acolhida nos nossos espaços. Aliás, certas exigências ou padrões de comportamentos em relação aos jovens, em termos de exigências, de critérios, faz com que muitos saem, se afastam, porque não se sentem respeitados. Portanto, é necessário para todos nós, sacerdotes, bispos, párocos, vice-párocos, vigários, diáconos, líderes de comunidades, grupos, movimentos, associações, estarmos abertos para acolher o mundo juvenil como um todo. E dependendo de cada situação, nós damos o justo encaminhamento ou então fazemos os passos com eles como Jesus fez com aqueles jovens lá em Emaús. Jovens em crise, jovens em dificuldade, Jesus fez um caminho com eles com muita paciência. Quem não tem paciência, vai ser difícil trabalhar com os jovens. Onde está o potencial da juventude? em diversas situações, nós podemos observar nos jovens um grande potencial. E a igreja deve estar atenta ao jovem como um todo, como pessoa, como sujeito e, sobretudo, olhar com muito carinho esses aspectos de potencialidade juvenis. Vamos lá. o primeiro é que os jovens têm uma força mobilizadora. Devemos estar atentos a essa força dinâmica, toda força ela é dinâmica, é claro, mas, para dizer que é uma força capaz de transformar, uma força visível, uma força, digamos assim, capaz de dobrar certas situações. Os jovens têm essa força interior. Por exemplo, são capazes de mobilizar campanhas, capazes de gerar movimento. Os jovens têm um dinamismo próprio, capaz de busca, capaz de manifestar inquietude. Os jovens têm sonhos, os jovens têm paixões, os jovens têm ideais, os jovens por isso marcam a sociedade e a igreja. se os jovens têm uma grande força mobilizadora, capaz de arrastar, de dinamizar, de mobilizar, então, nós devemos aproveitar essa força deles. Quando essa força não é acolhida positivamente, ela vai numa outra direção, que é a criminalidade. é a força juvenil empregada de uma forma errada, não é isso? Quanta coisa boa tem no coração de um jovem, mas também quanto potencial negativo. Então, somos chamados a olhar em primeiro lugar o potencial positivo, ou seja, a força positiva dos jovens. Sobre isso, me lembro, por exemplo, de como Jesus olhou para Mateus. Mateus, assim chamado também Levi, era cobrador de impostos, portanto, era um ladrão, ele desviava recursos, ele fraudava o governo, era tido publicano, era tido como um ladrão, um desonesto, um corrupto, diríamos hoje, mas Jesus não olha para o seu aspecto negativo, Jesus não vê o criminoso, não enxerga o ladrão, não percebe o corrupto, Jesus chamou Mateus, Jesus viu um homem sentado na coletoria de impostos e o chamou, Jesus enxergou o potencial positivo desse jovem e contou com ele. somos chamados também todos nós líderes, agentes de pastorais, a focar a nossa atenção sobre o aspecto positivo dos jovens, na sua força mobilizadora, no seu dinamismo capaz de fazer o bem e muitos, muitos jovens querem esse olhar da nossa parte. os jovens têm também uma força transformadora, a força mobilizadora é aquela que movimenta, aquela que move, aquela que faz barulho, aquela que se manifesta e nós sabemos que os jovens fazem festa, fazem barulho, quantas manifestações juvenis nos últimos anos, por exemplo, em relação a questão política, ou cultural, mas essa força mobilizadora ela gera também transformação e esse é um outro aspecto maravilhoso consequente da força mobilizadora e de onde vem essa força transformadora dos jovens? Em primeiro lugar porque eles estão numa fase de transição que os faz caminhar essa força que os faz querer ser mais a não estarem parados isso do ponto de vista existencial do ponto de vista econômico do ponto de vista cultural do ponto de vista social do ponto de vista afetivo eles querem uma noiva querem se casar querem uma esposa ou têm outros sonhos então a própria experiência existencial da juventude é uma fase transitiva cheia de potencialidades transformadoras isso é muito bom os jovens são portadores de consciência crítica e talvez essa consciência crítica seja o aspecto mais significativo do potencial transformador de um jovem porque ele olha o mundo de forma diferente ele olha o mundo com olhos de esperança com olhos de possibilidades com olhos de oportunidades e reivindica espaço critica a situação quer caminhos para que ele possa vivenciar o que ele espera aquele que já fez algo que já realizou ele está tranquilo e seleno já sei como é que é já fiz né essa é a atitude muitas vezes dos adultos mas aquele que ainda não sabe ele quer saber tem uma certa curiosidade em relação ao futuro esse aspecto de curiosidade ou esse aspecto psicológico é muito significativo para essa força transformadora nós somos chamados então como agente de pastoral não só a acolher a força mobilizadora dos jovens a força que movimenta dos jovens mas essa força transformadora ela pode transformar para melhor ou para pior como é que nós estamos dando a devida atenção para esse potencial transformador positivo dos jovens hoje na igreja e na sociedade talvez se os governos tivessem mais atenção para esse potencial transformador positivo dos jovens na sociedade nós teríamos sem dúvida mais programas de investimento na área da preventividade trabalharíamos muito mais a prevenção do que a repressão mas em geral os governos municipais estaduais e federais preferem gastar bilhões na repressão e poucos milhões são gastos na esfera preventiva e é por isso sem dúvida que há tanta situação ou um alto índice de reincidência de jovens na criminalidade sobretudo aqueles que passam por experiência da prisão os jovens são portadores também de uma grande vulnerabilidade de maleabilidade são seres humanos esse aspecto ele é também ambíguo o jovem essa vulnerabilidade essa maleabilidade ela é tanto positiva quanto negativa é positiva porque se não houvesse vulnerabilidade se não houvesse maleabilidade também não haveria educação é por causa dessa maleabilidade do ser humano dessa capacidade de moldar o ser humano é que é possível a educação que bom que então nós podemos apostar no potencial positivo dos jovens isso é muito importante de fato daí é possível a educação daí é possível o encantamento daí é possível canalizar recursos daí é possível evangelizar daí é possível inspirar nos jovens grandes ideais porque são maleáveis estão dispostos estão acessíveis não são fixos portanto fiquemos com essas ideias sobretudo com essa última de perceber o potencial maleável dos jovens portanto apostemos na evangelização e na educação dos jovens nunca tenha um olhar pessimista e fixo sobre os jovens abençoe-os o Deus misericordioso o Pai o Filho e o Espírito Santo 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 Legenda Adriana Zanotto